O técnico Odair Helman encerrou a preparação do Santos para a partida de estreia pela Copa do Brasil nesta quinta-feira 8 da noite em Brasília contra o Ceilândia jogo único, quem passar e vencer avança eu vou te falar sobre relacionados, vou te falar sobre o time que vai entrar em campo e Odair Helman realmente manteve a palavra, vai com o que tem de melhor, sem nenhuma novidade eu sou Fabiano Farah, você está no canal Esoda Santos inscreva-se no canal se não é inscrito, ative as notificações, curta, comente, compartilhe vai lá no nosso Instagram, o arroba Esoda Santos lá nos nossos stories, para quem é seguidor do Esoda Santos lá no Instagram tem um link onde você participa de um grupo de WhatsApp exclusivo do Esoda Santos já tem mais de 140 pessoas lá debatendo o Santos 24 horas então corre lá, arroba Esoda Santos, está certo? vamos lá o técnico Odair Helman relacionou 24 jogadores, entre eles 3 goleiros para a partida contra o Ceilândia eu vou logo falando do time titular, porque assim, não tem muito segredo os relacionados são todos que a gente conhece só o Sandro que está fora, o Zanocelo não foi, ainda não está 100% e aí eu estou até dando uma olhada para confirmar aqui a gente vai ter o Fernandes como titular enfim, é um time que o Odair disse que precisa colocar em campo para ganhar ritmo, dar ritmo a esse time e para que o time faça, pegue o jeito se mantenha estável para o Clássico ou contra o Corinthians pela Copa do Brasil, está certo? o time que ele preparou, que ele treinou, nenhum segredo o João Paulo no gol, capitão da equipe o João Lucas e o Felipe Jonathan nas laterais Maicon e Joaquim na zaga eu discordo do Maicon na zaga para mim o Maicon não tem que ficar na zaga como titular o Messias e o Bauerman ficam no banco o Luiz Felipe sequer foi relacionado porque ele está negociando a ida dele para o Cuiabá por empréstimo até o fim do ano podendo renovar o empréstimo por mais um ano e aí o Santos o emprestaria até o fim do vínculo dele com o clube que é em 2024 então o Luiz Felipe está deixando o Santos trocando o Santos pelo Cuiabá perdeu o espaço essa é a verdade, eu não colocaria o Maicon mas o Odair quer manter Maicon e Joaquim no meio de campo, Dodi e o Rodrigo Fernandes o Rodrigo Fernandes como primeiro volante Dodi como segundo volante segundo homem em meio de campo saindo para o jogo Lucas Lima na armação o Mendoza pela esquerda Marcos Leonardo centralizado e na direita o Ângelo segue entre os titulares vai ganhando oportunidade, minutagem, confiança do treinador da equipe Alvinegra a gente percebe também que as opções para o banco de reservas elas são aquelas opções de sempre Lucas Barbosa, Lucas Braga o Vinícius Balieiro está relacionado Daniel Ruiz deve ganhar até uma minutagem maior deve ir para o jogo em algum momento na zaga já falei o Messias e o Bauer uma opção o Natan e o Lucas Pires enfim é o que eu digo o Santos tem um time titular mas se precisar variar se precisar acrescentar alguma coisa tem limitações no elenco são limitações que de uma hora para outra acabam prejudicando a equipe ninguém pode machucar o Soteudo no Departamento Médico por exemplo você tem hoje o Mendoza mas com o Soteudo em campo você teria mais variações mas se tem um time titular não pode vacilar não pode o Odair Helme inclusive deu uma entrevista ao canal de Olho no Peixe lá do Felipe Camargo da Carol Bernardi e tudo e ele disse ele avaliou os dois meses de trabalho dele dez jogos pelo Santos e ele falou olha não foi o que eu queria porque desde o primeiro jogo contra o Mirasol até o último contra o Português ele só teve problemas ele conseguiu estabilizar a equipe mas né tipo tentou com três zagueiros contra o Santos André no primeiro tempo mas no segundo tempo estabilizou conseguiu empate mas foi contra a Português que ele encontrou o time ideal para o que ele tem na mão hoje e assim é preciso reforçar esse time atenção ao Ceilândia quarto colocado do Campeonato Brasiliense quarto ou quinto colocado se não me engano é um jogo de mata só vai ter torcedor do Santos mas toda a atenção é pouca para essas partidas deixar a Copa do Brasil hoje é um prejuízo enorme a gente está sentindo isso na pele pelo Campeonato Paulista o Santos precisa vencer também não só para avançar de fase mas para ficar ali entre os seis primeiros colocados do Paulistão e disputar a Copa do Brasil em 2024 ou garante de vaga sendo campeão esse ano então é um campeonato rentável para o clube é preciso ter atenção com o Ceilândia vai jogar no estádio pequeno quatro mil pessoas quatro para cinco mil pessoas só cabem no estádio serão todos santistas torcida única mas é preciso ter atenção se não tiver atenção dança meu amigo e a gente vai estar acompanhando de perto essa partida tá certo? corre lá no arroba só da Santos nosso Instagram vai no stories segue vai no stories e entra no nosso grupo de WhatsApp um abraço valeu